E como que era a época de solteiro? Tipo, beleza, você teve uma frustração que você passou e aí você meio que acordou pra realidade, pô, preciso agir dessa forma aqui, montar uma estratégia e tal, pra começar a ter sucesso. E aí o que você fazia? Tipo, você fechava camarote, você era festa na cobertura do apartamento, você alugava o andar inteiro do Copacabana Palace, como que era? Cara, basicamente, você tinha que ter um kit. Você tinha que ter um apartamento pica, um carro de mais de 100 mil dólares, que é tipo uma Mercedes top, e tu ia pra boate e tá no melhor camarote. Mas assim, não é que essa estratégia, pô, tu vai fazer isso, vai dar certo, porque tá todo mundo fazendo isso dentro de um mundo, né? A gente, na época lá que o Facebook começou a crescer... Não, é o mínimo pra você começar a disputar. É o mínimo. É o mínimo pra você começar a disputar. Moda, rapaziada. Entendeu? Então, tu vai pegar lá casos... Lá no Rio, tem um balneário chamado Angra dos Reis. Ficou conhecido até porque o Ayrton Senna tinha casa lá na época. Coisa de gente mais velha. Pô, a gente já chegou a fazer corredor, assim, com mais de 50 yachts de cada lado. E aí a mulher vai pra casa de um, fica doidona lá no meio, e acaba ficando com o outro e fica lá perdida mesmo no barco de outras pessoas. Então, a concorrência, ela é muito grande, né? Tu tem que, eu acho que, ter um posicionamento de marketing. Tu vai ser o cara do Zé Droguinha, esses aí, pô, na noitada, pegam muita mulher. O cara que é o Zé Baldi, aí tem o cara que é Zé Altinha. Então, nessa dinâmica aí, eu aproveitava que eu morei sozinho num apartamento muito diferenciado desde muito cedo, fazia muito evento em casa. Porque começou a vir negócio de lei seca no Rio de Janeiro, começou a vir negócio de não poder fumar dentro das boates. Eu acho que isso aí aconteceu, sei lá, em 2010, 2009. Sim. Então, o ambiente caseiro, ele era muito mais tranquilo. E aí, na idade que eu tava, 20, 25 anos, não tinha ninguém morando em apartamento um por andar, de 500 metros, na frente da praia, indo com o bordom pra noitada. Eu jogava o jogo, assim, de vem comigo que tu tá feliz. Era loucura isso. E aí, eu tinha uns amigos que tinham mais grana, tinha outros amigos que eram mais da música. Então, não existe uma fórmula secreta que vai funcionar. Eu acredito que cada um tem que identificar aonde que se sente melhor, né? Aonde que se sente mais a vontade. Porque aonde você tiver a vontade, eu acho que tu vai fluir melhor o teu papo, vai estar liberando mais dopamina pra te sentir mais confiante, pra falar com as mulheres. Entendi isso. Você verificar qual ambiente você se dá melhor. Exatamente. Eu, na minha adolescência, vivi muito em academia. Então, foi muito tranquilo pra mim desenrolar com meninas, na época, na academia. Até porque, na época lá, eu levava a academia muito a sério, era muito focado, tinha muito rapor em aula coletiva. Então, essas estratégias aí funcionavam muito bem. E eu também desenvolvo uma estratégia que tu tem um personal muito, personal trainer, né? Muito social. Porque aí, nem sempre você precisa abordar. é o teu próprio personal que convida a pessoa pro ambiente ali, pro assunto, faz a apresentação e quebra aquele gelo. Normalmente é o que deixa a galera mais travada. Então, saber usar os teus relacionamentos pra acelerar esse processo aí na solteirice, né? Demorou, demorou.